Galera, se liga só, nesse vídeo eu vou trazer aí um deck que não tem evoluções, é isso mesmo. Eu já fiz aí um vídeo jogando o torneio global, que era das evoluções, e a gente saiu invicto de lá, sem usar evoluções. Só que nesse caso aqui, eu vou pro push com o deck que já não usa a mesma evolução. Não é que tem, eu vou colocar no slot, é porque esse deck funciona mesmo sem evolução. Assim, né? Claro, galera, obviamente, se alguma das cartas aqui do deck tivesse evolução, nós usaríamos. Mas o caso é que esse deck tem uma sinergia total ali com cada carta que ocupa nele, né? Então, não faz nenhum sentido você, sei lá, tirar o barril de bárbaro e colocar um zap evoluído, por exemplo, só por causa da evolução, ou um tornado, ou um lenhador. O deck, ele funciona assim. E é um dos decks que eu mais já trouxe aí pros canais, né? E eu mais já falei dele. E, novamente, a gente vai jogar com esse deck, porque o balão tá muito forte nesse meta. E a gente vai dar aquela testada, mostrando, pois, como é que é jogar sem evolução também, pra mostrar pra vocês que você que não tem evolução, de repente você tá usando uma evolução aí, uma ruim, achando que tem que ter e pronto, mas não é bem assim. Vamos lá. Vamos lá, então, galera. Primeira partida. Blue Ray é o nosso primeiro oponente. Vamos que vamos. Esse deck aqui, galera, ele é um deck que você vai ter muita força a partir do dobro de elixir, tá? Principalmente aí no dobro de elixir em diante, até mesmo no triplo de elixir, ele vai ter uma força absurda. Então, o que você vai fazer? Você não vai ser completamente ofensivo nesse início de jogo. Você só vai controlando o jogo aí de pouco em pouco, na tranquilidade, né? Sem ousar tanto assim, usar bem pouco gelo, a não ser que seja uma oportunidade única aí pra você fazer alguma coisa. Mas, em geral, você vai jogar mais tranquilo, tá? Nesse caso aqui, ele tem dragão infernal e tem corredor. Como ele tem essas duas cartas, é uma boa a gente já tentar um primeiro ataque. Por quê, galera? Como ele já gastou dragão infernal, pode ser que ele não tenha uma coisa tão boa aérea. Então, vamos colocar o Leandor e vamos colocar esse balão. Eu seguro o tornado pra caso ele coloque alguma coisa interessante ali, né? De início, não. Vamos colocar esse dragão infernal aqui. Maravilha. O balão conectou lá. Muito bom. Por enquanto, eu não vou gastar nada. Vou deixar do jeito que tá. E só dan... Opa. Tá. Corredor com quebra-muros, né? Só que ele tá sem enxia agora pra defender esse bebê dragão. Ah, ele tem uma valquíria. Beleza, mano. Beleza. Vai ser um joguinho aí... Acho que tranquilo, né? Acho que a gente não vai ter tantos problemas daqui pra frente. Mas tudo vai depender de como ele vai se portar agora que ele tá em desvantagem. Se ele vai tentar vir com tudo já de cara, se não... Vamos colocar esse lançador aqui. Eu não posso tacar já o balão agora porque ele tem dragão infernal, né? O problema é que o dragão infernal dele vai acabar pegando um certo valor... Nessa partida aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um balão seco do outro lado pra ele gastar o dragão infernal lá. E não desse lado aqui. Pode ser uma boa ideia pra gente. Tá? Não vou gastar nada por enquanto. Vamos colocar só esse... Lenhador ali. Beleza. Se aquele dragão infernal der muito trabalho... Eu já coloquei ali porque podia dar muito dano. Então, como eu fiquei com um certo receio... Era importante a gente já usar ali logo. Maravilha. Vamos colocar isso aqui. Beleza. Deu conta de defender. Agora a gente pode, inclusive, já atacar o nosso balão. Mesmo sem ter o gelo... Acho que ele não vai ter o dragão infernal na rotação. Maravilha. Gelinho ali pra finalizar a partida. E GG. Primeira vitória pra gente. Tranquilidade ali, né? Jogando certinho as cartas ali. Segurando a rotação do jeito que a gente precisa. Pra dar um bom jogo. E a primeira vitória vir com tranquilidade. Vamos lá pra mais um jogo então, rapaziada. Pegamos aqui o Golem. Que eu não sei se ele está de Golem. Mas provavelmente pode estar, né? Porque se o nome dele é esse... Mas beleza. Ele começou com o Príncipe das Trevas. A gente vai de Lançador de Resposta. E eu já seguro aqui algumas possíveis outras cartas que a gente pode usar. Como ele não usou nada, eu também não vou usar nada por enquanto. Agora eu vou colocar esse Lenhador aqui. Ele tem um Executor que pode ser uma carta muito boa contra o nosso deck. Então já vou aproveitar pra atacar. O que que acontece? Se ele não tiver Zap, a gente vai defender com tranquilidade e levar a Torre dele. Agora, se ele tiver Zap, pode ser que role uma troca de Torre aí. Exatamente. Como eu disse, né? Beleza. Conseguimos defender ainda. Nem chegou a rolar a troca de Torre, mano. Mas eu imaginei que ele pudesse ter um Zapzinho mesmo. Mas ó, a Torre ficou com 994. Enquanto que a Torre dele caiu. Reparem que eu não usei Gelo. Tipo assim, eu fiz um ataque simples, né? Muitas das vezes, num X, nem atacar você vai. Só que nesse caso aqui, eu achei necessário por causa do Executor. Então vamos dar esse Baby Dragão aqui. Eu ainda não sei a condição de vitória dele, né? Ele conseguiu chegar bem na Torre, ele somente usando o Zap. Beleza. Lenhador fazendo a função. Eu errei o Lenhador. Era pra eu ter colocado do lado de cá, que aí ia pegar a fuda no Baby Dragon. Mas isso é falta de costume mesmo de usar a carta. Então, acaba acontecendo. Eu acho que essa Torre já dá conta, né? Sem tomar Hit. Beleza. Vamos colocar isso aqui. Eu vou esperar o Zap dele. Beleza. Vai dar mais um Hit, mas eu acho que não leva, né? Beleza. Beleza. Ele vai ter que defender bem. Ele gastou muito Elixir. Eu vou colocar esse Balão, porque como vai virar o dobro ali, vale a pena a gente dar esse Balão e tentar um Gelo. Ele vai levar essa Torre aqui, que é inevitável, né? Então a gente já precisa também já pensar na segunda Torre lá. Perfeito. Deu muito dano. Ok. Vamos colocar isso aqui. Eu não sei se ele vai ter Zap, né? Ixi, ele não vai ter Elixir, né? Tá. Em vez de dar o Zap, ele colocou o Tornado. Mas tá bom, cara. Não foi ruim pra gente isso, não. Sendo bem sincero. Vai dar Zap, né? Aí eu vacilei, né? Obviamente. Gastei um Gelo ali mega desnecessário. Quer dizer, seria necessário se eu tivesse pego no... Quando tivesse passado ali a ponte. Mas tudo bem, mano. Eu só não posso agora deixar ele virar esse jogo, né? Aí ele entregou o jogo, né, clã? Aí ele entregou o jogo, né, clã? GG, rapaziada. Ele gastou todo o Elixir que ele tinha. Não pensando que eu podia dar um Balão super avançado. Foi uma partidinha que dava pra ser bem melhor pro nosso lado. Só que eu não tava esperando uma P.E.K.K.A. Com o Gigante A. Então ele acabou me pegando em um fator surpresa aí. Mas no final das contas deu certo. Vamos lá, mais um jogo então. Magic Man 105. Beleza pura. Vamos que vamos naquele modelo. Já começou com a Pirotec. Então a gente já lança o lançador, né? Na partida. Eu até que gosto de começar normalmente com o lançador. Eu vou colocar um Balão pra gente parar essa fornalha. A intenção aqui não é atacar nesse início, né? Por isso que o Balão foi desse jeito ali. A intenção realmente é a gente conseguir... Nesse início mais sobreviver do que qualquer outra coisa, né? Não tem Zap. Como ele tem chance de ter Zap, eu vou dar já o Barril de Bárbaro aqui. Que eu não quero que esse Mega pule na minha torre de jeito nenhum. Existe um mundo que ele tá com pouco Elixir. Então vamos aproveitar. Eu não curto fazer esse tipo de ataque tão pesado assim, né? Tipo... Pesado assim, né? É que o Gelo é uma carta de 4 de Elixir. Que é como se você estivesse num X pegando uma bola de fogo e tacando no nada. Por mais que você dê o dano... É como se fosse isso. Você pega uma bola de fogo e taca no nada. No 1X, mano. Isso você pode ser facilmente punido. Então o Gelo é uma carta que eu evito muito usar nesse 1X aí. Mas ali era uma boa oportunidade que eu entendi que ele podia estar sem NX, né? Ou podia estar sem uma resposta muito boa. Então por isso que foi bom pra nós. Aqui eu vou obrigar ele a gastar o... O Goblin com o Dardo. Como eu tenho aquele atraso de iPad que eu sempre reclamo com vocês... Eu, às vezes, também, quando não tá atrasando, eu dou esse vacilo aí de... De antecipar muito a jogada. Mas beleza. O Barro de Bárbaro será que conecta? Vai conectar um Hit. Beleza, mano. Tranquilo. Vamos com esse Dragão Infernal aqui. Não importa que ele tenha Mega, né? Pra gente gastar esse Dragão Infernal. Agora que a torre tá ativa... Beleza. Só o Gelinho ali. Na Sagacidade. O problema é que... Mega vai dar um pulo, né? Tá bom. Beleza. Vamos colocar isso aqui. Ok. Esse deck é muito sobre saber sofrer, tá ligado? Vamos avançar ali. Ele vai ter Pirotécnica ou Goblin com Dardo? Ok. Beleza. Vai conectar ali na torre. E GG, rapaziada. Partidinha pra nós. Eu até sofri um risco aqui no final, mas eu sabia que tava bem controlado esse jogo. Por mais que eu não tinha levado a torre dele ali, eu sabia que ele não ia conseguir levar a minha tão rápido, não. Então, mesmo sofrendo no final ali, tava muito controlado. Uma parada que me pegou muito foi eu ter errado aquele pulo do Mega dele, né? No lançador. Era pra torre ali do Rei tá batendo também. Mas no final das contas, deu bom. Vamos lá, então, galera. Mais uma partida. Pegamos aqui o Eric V. Do Blind Arkes. Vamos que vamos. Mais um jogo. Mais uma partidinha. Normalmente eu não gosto de, tipo, começar, né? Tipo, igual um doidão. Que isso, mano? Do Neida? Vamos pressionar, né? Como ele gastou várias cartas na ponte, pode ser uma boa gente pra fazer uma pressão aqui, mano. Tô falando pra vocês que é do nada. Vocês não acreditam, né? Cara, ele tá sem elixir nenhum. Se liga agora. Se liga, rapaziada. Olha isso. Ele vai... Se pá, ele perde... Não vai perder as viz tuas, né? Mas vai tomar muito dano nas duas. Olha isso, mano. O que o Lenhador na ponte não faz? Quando o cara tá sem elixir nenhum. Tá rindo? Tá rindo? É porque o cara sai... Começa o jogo, né? Já sai jogando todas as cartas que ele tem na ponte, pô. Ele quer o quê? Vai tomar vapo. Não tem jeito, não. Vamos esperar... Hum, jogou um pecão. Interessante agora, hein? As coisas ficaram interessantes por aqui, hein, clã? Beleza. Ok. E defesa feita com sucesso, rapaziada. Tranquilidade na defesinha. Pode ser que ele dê um corredor. Dessa vez, em vez de defender com o tornado, a gente defende com o Lenhador, porque a gente reaproveita pra atacar ele e levar a torre dele. Em vez de, tipo, ah, ele vai dar corredor, eu vou dar tornado. Não, eu defendo com o Lenhador mesmo, tomando um dano, né? Ó. Quando eu jogar esse Baby, ele vai dar corredor, sabia? E agora a gente faz isso aqui, ó. Maravilha. E GG, mano. Muita tranquilidade no olhar, né? Ele deu um Void lá em cima. Que loucura. Mas é o que tá tendo, né? Beleza. Shoot bola. Será que ele vai defender o lançador? Defendeu. Bom pra gente ir pra Três Corusas, então. Ah, ele teve o Void de novo, mano. Passa batido o Void, vai. Nossa, ele gastou o Elixir, galera. Que maravilha, hein? Que maravilha, hein, rapaziada? Aqui, cara, isso aqui foi aula de controle de jogo. Saber exatamente quanto de Elixir o oponente tem, né? Ter essa ideia é essencial pra esse tipo de deck de controle aqui que a gente tá usando. Vamos lá, clã. Mais um jogo. Pegamos aqui o Lopes. Vamos que vamos. Vamos esperar aqui ações dele, né? Pra gente jogar nossa primeira carta. Se ele não joga nada, é melhor pra gente, né? Quanto mais o tempo passa, esse deck que a gente tá fica mais forte. Beleza. Um hit apenas. Ok. Tá, eu não vou fazer nada porque esse morcego já morre, né? Então, beleza. Vamos de Baby Dragon aqui. Uau, que isso, mano. Não entendi nada esse cara fazendo essa jogada, mano. Os caras tão pegando qualquer coisa e tacando na ponte. Beleza. Agora ele vai defender aquele Baby Dragon lá. E a gente coloca já um... Beleza. Segue a pressão. Gastou muito elixir. Esse Bárbaro bate duas vezes, eu acho. Uma. Duas. Três. Três vezes. Muito bom, mano. Isso aí é aquilo que eu falei. É controle de jogo. Sabe exatamente... A desvantagem que seu oponente tá na partida, né? E aproveitar dela. Aqui foi vacilo meu, né? Coloquei ali. Eu tinha esquecido, mano, desse espírito dele. Mas tá valendo. Ele vai dar morceguinhos, provavelmente. Ou vai dar P.E.K.K.A. E depois os morcegos. Simplesmente não jogou nada, mano. Que isso, cara. Ou ele desistiu, ou ele caiu. Sei lá o que que rolou aqui, rapaziada. Eu sei que a gente já vai levar esse jogo pra casa. Já é mais um GG. Bom jogo. Vamos que vamos pra próxima. Daquele modelinho, clã. Mas aqui já ia dar bom de qualquer forma, né? Ele caindo ou desistindo não ia mudar nada pra gente. A gente ia ganhar igual. Porque a gente já tinha pego uma vantagem muito boa. E o corredor também, a gente tem uma resposta muito boa também. E o dobro de Elixir já tava chegando e ficava melhor ainda pra gente. Se já tava bom a partida, no dobro de Elixir fica melhor. Aí eu não sei se ele já desistiu ou se ele caiu. Vamos lá então, clã. Mais um jogo, mais uma partida. Vamos que vamos. Date of Kraken. Beleza, vamos lá. Vamos ver o que que ele tem pra nos oferecer inicialmente. Vamos ver se ele vai oferecer alguma coisa importante. Entendi, mano. Colocou já uma gangue. Beleza. Vamos esperar aqui agora. Não vou fazer nada pra enquanto. Tá, vamos então de lançador. Beleza. Vou aguardar agora. Não vou jogar mais nada com esse lançador. A não ser que ele deu muito... Opa, agora sim. Gastou o mago elétrico e executou duas cartas aéreas, mano. Pode ser que ele tenha uma terceira, mas geralmente é difícil, né? Tá, aquela torre ele perdeu e... Como ele tem mago elétrico, pode ser que ele não tenha zap. Então pode ser que a gente consiga aproveitar muito agora. Nossa, ele tem zap também, mano. Beleza. Não leva a torre. Ótimo, maravilha. Cara, mesmo esse cara tendo o mago elétrico, ele também tem o zap, né? Que doideira. Mas tá bom, ó. Olha a torre do rei dele, como é que ficou. Qualquer... Qualquer gasto a mais de elixir, tipo, ele dá um... Opa, calma lá. Beleza. Ok, ok, ok. É, ó. Até que foi uma jogadinha interessante por ele. Eu já vou dar um balão que a gente... Eu não vou conseguir ganhar o jogo com esse balão agora, né? Pelo menos eu acho que não, não sei. Vamos ver. A não ser que o gelo seja muito bom, mano. É, eu já imaginei que a gente não ia conseguir levar... De fato, aquela torre ele só com esse balão. Mas eu já precisava dar um dano a mais. Então já valeu. Beleza. Bom lançador, né? Agora que ele vai me atacar, eu vou também. A gente ignora ele e vai pro ataque. Literalmente só isso. E GG, rapaziada. Jogo pra nós. Mais uma vitória. Não tinha por que eu tentar defender. Eu ia perder tempo. Podia ser que eu nem conseguisse defender ainda. Aí ia fazer ele voltar pro jogo. Então era aproveitar que ele ia gastar aquele instante de ataque. Atacar ao mesmo tempo e já fechar a partida. Porque aquela torre dele tava praticamente já caída. Então eu tive que fazer isso. Boa jogada e bom jogo. Vamos lá, clã. Mais um jogo. Pegamos aqui o Mark. Do clã Sol. Sol África. Vamos que vamos. Mais uma partidinha que a gente dá uma esperada inicial, né? Já começou. Hum, cara. Minha rotação tá horrível, mano. Sendo bem... Nossa, continua horrível. Tinha que ter um lançador, né? Pra ser uma rotação ali boa nessa situação de jogo aqui. Mas vamos lá, né? Lançador, só mata a pirotécnica, por favor. Boa demais. É, você vê. Eu tive que usar um gelo defensivo agora, né, mano? Nossa senhora. Ele gastou muito elixir, galera. Vou preparar um tornadinho aqui, caso ele jogue alguma coisa. Mas eu não vou gastar nada por enquanto, não, mano. Vai ficar só por esse gasto aí mesmo. Não tem por que eu gastar nada. Já levamos a torre dele. Maravilha. Eu não sei se ele já vai forçar agora, né? Esse balãozinho já mata ali também. Aquelas coisas. Beleza. Não ativamos a torre, mas a gente vai defender. Isso já vale. O golem de elixir com bruxa... Ele teve a chance na minha rotação ruim, né? Que a gente iniciou ele com uma rotação bem ruim. Agora que a gente já acertou a rotação, já levou uma torre dele... Facilita muito o jogo pra gente. Principalmente se ele der golem de elixir junto com essa bruxa, né? Aí ele quer só me ajudar, né? Nesse caso. Beleza. Já vai levar ali. Ótimo. Vamos colocar isso aqui. Maravilha. E, cara... Aqui é uma questão até de atacar com tudo, já. De repente a gente pode já levar essa torre. Vamos ver, mano. Vai, Dragão Infernal. Faz a boa. É GG, né, clã? Aqui já é GG. Bom jogo. Que vitória que a gente teve aqui. Amassamos aí o cara de golem de elixir. Que é o que eu falo pra vocês. Um X, ele vale muito pra isso, né? Se o cara errar muito num X... Qualquer ataque que você faz, você já pune o cara de uma forma que ele não consegue voltar pro jogo. E é desse jeito que eu aproveito essa partida aí. É isso, clã. Mais um vídeo pra vocês aí. Tinha feito aí o Dex Sem Evolução lá no torneio. Agora foi a vez de fazer no push também. Já se inscreve no canal se você curtiu. Deixa o like. É muito importante nesse vídeo. Eu tô indo nessa. Valeu, é nóis. Fui!